Turminha, agora que vocês viram aonde Jesus tinha ido, né? Porque ele não tinha saído de perto dos seus pais, vocês viram para onde ele foi, né? Jesus gostava muito de aprender, assim como os meus alunos do Jardim 2, né? Todo mundo gosta de aprender aí, não é verdade? Então, turminha, peguem o livro de filosofia de vocês, que nós vamos ver o que nós vamos fazer lá, hein? O que será? Te espero! Vejam só, abram o livro de vocês na página 36 de filosofia. Olha o que está escrito. Jesus gostava de aprender. Lembra que eu falei isso a vocês e nós vimos na história anterior? Jesus gostava de aprender. E vocês gostam de aprender? Peguem o estojo de vocês, lápis de cor, lápis grafite e vamos lá! Jesus gostava de aprender. Ajude Jesus a terminar o seu desenho. Olha só o que Jesus fez aí. Uma árvore e está finalizando uma nuvem. Vocês podem caprichar e inventar mais coisas. O que será que está faltando mais nesse desenho, hein, turminha? Usem a criatividade de vocês e elaborem mais coisas aí. Eu quero só ver o que vocês acham que precisa para esse desenho ficar mais bonito ainda. E não esqueçam de pintar no final, tá bom? Essa é a nossa atividade, turminha. Beijinhos!